Pressiona a saída de bola o Ceará, o Grêmio não pode errar, e não é que o Grêmio errou, ficou para o Vitor Rangel, abriu com o Magno Alves, vai marcar e gol! Gol do Ceará, Magno Alves! Uma marcação alta na saída de bola, eu falava, não pode errar nesta saída, o Grêmio errou! 18 minutos e meio, primeiro tempo, Magno Alves abre o marcador, num erro do Grêmio, proporcionado através de uma marcação alta do Ceará, 18 e meio, primeiro tempo, Magno Alves, um para o Ceará, zero para o Grêmio, Felipe Duarte! Tentou sair jogando desde a defesa, o time do Grêmio, mas aí pecou, justamente pela jovialidade, ingênuo o time do Grêmio, o Machado, capitão da equipe, perdeu a bola na frente da área para o Tontini, Tontini escorou para o Richardson, que por sua vez, achou Magno Alves sozinho, cara a cara com o goleiro Bruno Grassi, tocou no fundo da rede, é um para o Ceará, zero para esse Grêmio! Jogo parado, falta marqueta, falta pelo setor da ponta direita, faltando 19 minutos para as 11 da noite, o Alasio Oliveira botou na boca, ele conseguiu no pau, a cabeça, ele é gol! Gol do Grêmio, o Lucas Rex de cabeça, camisa 37, as costas, 9 minutos, segundo tempo, etapa complementar de partida, que garoto que subiu, bonito, hein? Ele verticalizou, ele ergueu um prédio à direita das cabines de rádio, para de cabeça, com estilo marcar, o gol de empate do Grêmio acolhendo o cruzamento que veio da direita, Lucas Rex, ele subiu um bocado, ele verticalizou, ele inaugura um prédio na arena, Felipe Duarte! Esse é a intenção, é mostrar trabalho, a direção do Grêmio é o técnico Renato Portaluppi, prazer, Lucas Rex! A direção busca o zagueiro pra ser reserva de Jeromel, e também de Kahneman, na cobrança de falta de Alasio Oliveira, no segundo pau, o goleiro do Ceará, Everson, saiu caçando borboleta, mas lá estava o zagueirão do Grêmio, Lucas Rex, de testaço pro fundo da rede, deixa tudo igual no marcador, um pro Grêmio, um também pro Ceará, o César Cidade Dias!